O final de semana foi bastante turbulento por conta desta informação que realmente chocou a nossa região. Mais um caso de tentativa de feminicídio. A gente ainda diz tentativa porque graças a Deus a mulher está viva. Embora em estado grave, mas segue em observação. E aí a gente, a partir de agora, também faz um apanhado geral sobre esta situação. Onde o marido de 59 anos, por motivos de ciúmes, acabou invadindo a casa que a mulher estava, recebendo visitas. E infelizmente começou a agredi-la, começou a desferir golpes. Mas, se não bastasse, pegou um facão e aí desferiu mais golpe nesta mulher que tem 53 anos. Olha, os ferimentos foram tão violentos que ela chegou a ter um dedo decepado, Lucas. Meu Deus, gente. Isso não é tranquilo ao Major Gersino. E isso aconteceu na cidade de Major Gersino. O homem, depois de cometer toda essa atrocidade, acabou fugindo a pé por um matagal. A polícia tentou localizá-lo, fez algumas ações na tentativa de encontrá-lo, ainda na noite de sábado, já amanhecendo para domingo. Mas as tentativas foram em vão. A gente sabe que essas pessoas que moram em sítio, eles acabam conhecendo muito ali a região. Então, fica muito difícil o trabalho da polícia quando acontece uma situação como esta. A gente até tentou contato hoje com as autoridades policiais para saber exatamente que pé que está essa situação, se as buscas por este homem continuam, ou se, a partir de agora, passa a ser somente um trabalho investigativo da polícia civil, mas, até o momento, a gente só sabe que este homem continua foragido. É, e é importante também ressaltar para quem está em casa, a partir de agora, a polícia militar não continua as buscas, porque já passaram as primeiras 24 horas do crime. Então, ele não poderia mais ser preso em flagrante. Então, a polícia civil trabalha na investigação, a militar só entra nessa situação se a civil for acionada de alguma forma, conseguir localizar esse homem, aí a polícia pode até o local... Vai dar auxílio da prisão, né? Exato. Mas, a prisão em flagrante, agora, já não é mais possível. Bom, se tu está falando de prisão em flagrante, que já passou as 24 horas, aí, hoje, nós fomos também ouvir de alguns advogados para saber que tipo de crime esse homem deve responder, depois de ser preso, então, né? E a situação pode ser mais agravada ainda em relação ao estado de saúde da mulher. Mas, nós ouvimos, um pouquinho mais cedo, o advogado criminalista, o doutor Matheus Guinzani, que vai dar detalhes, então, sobre que tipo de crime imputa para este caso. É bem difícil dizer, nesse momento, qual vai ser exatamente a capitulação que o Ministério Público vai dar. Pelo que eu ouvi da matéria, e o único contato que eu tive até agora foi da apuração que o Vibro Social fez, eu não tive acesso ao inquérito, ao de prisão, nada, aliás, nem tem prisão, né? Mas, pode ser, sim, um feminicídio tentado, pode ser uma lesão corporal grave, vai depender muito da apuração daqui para frente, né? Tem que ser verificado o dolo desse agente, se teve dolo, se não tem nenhuma causa que exclua a culpabilidade dele, tudo isso tem que ser verificado antes de definir, ah, qual é o crime que ele vai responder. Mas, num primeiro momento, daquilo que a gente está acostumado a ver, parece ser, sim, um feminicídio tentado. O crime de feminicídio é um crime de homicídio, quando praticado contra a mulher, em razão da sua condição de mulher, condição de gênero mesmo, né? E o ambiente doméstico atrai essa condição. Pelo que eu ouvi da matéria, são companheiros ou marido e mulher. Então, naturalmente, vai atrair essa condição para o caso, né? Por isso que nós chamamos de feminicídio. Bom, a gente sabe que ele fugiu. Como que funciona caso ele se entregue ou caso ele seja capturado? Tem alguma diferença na hora da pena? Olha, eu estou falando tudo em hipótese aqui, né? Não sou advogado do caso, pelo menos não até agora. E todo o meu contato é com o que a imprensa apurou. Então, o que eu posso dizer, com base na lei, de forma abstrata, é que, para o efeito da pena dele, não é relevante. Agora, pode ser relevante para a decisão sobre uma prisão antes da sentença penal condenatória. Existe um dispositivo no Código de Processo Penal que fala da garantia da aplicação da lei penal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Eventualmente, e veja, eu estou falando muito em hipótese mesmo, alguém pode entender que esse sumiço dele pode ser uma tentativa de fuga, e isso justificar uma prisão preventiva. Por exemplo, veja, eu estou falando muito em hipótese mesmo, tá? Não dá para falar com absoluta certeza sem ter acesso aos autos do inquérito. Mas, para a pena, não tem uma relevância tão grande o fato de ter fugido. E isso se fugiu, né? Para ver como isso é discutível nesse momento. Lucas, tu entendeu ali que... Verdade. Nesse momento, é até difícil para os advogados dizerem alguma coisa de concreto. Por quê? Porque ele ainda está foragido. Então, existem muitas pontas soltas nesse caso de investigação. E como a gente também ressaltou ali no início, que devido à situação ou à gravidade dos ferimentos desta mulher, tudo pode piorar, né? É verdade. Eu sempre falo isso às quintas-feiras aqui, quando a gente tem um quadro sobre as dicas do mundo contábil, é importante porque é um meio muito complexo, né? Então, quando a gente traz um advogado por aqui esclarecendo algumas dessas informações de uma maneira mais popular, digamos, para que a população, para que a comunidade, para que os internautas também possam entender, é sempre muito importante, sempre bem-vindo por aqui. E o caso é tão grave, né, Lucas, que também não está aí isento de um possível júri popular, que pode acontecer devido à gravidade da situação. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente sempre reforça que, por enquanto, a polícia continua ou, a partir de agora, começa a investigar este caso para tentar fazer a prisão e aí sim o desenrolar da história. Como o advogado doutor Matheus explicou ali, pode ser que acarrete em muitas penas ou em alguns casos que revertam em penas muito maiores. E até, Júlio, tem muita água para rolar ainda. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa, né?